Oi, hoje a minha missão é convidar você a se unir, a se juntar a todos nós aqui do canal, e nós vamos juntos enriquecer ainda mais a nossa playlist da série A Gratidão. Bora lá? Bem-vindos a mais um vídeo desta linda série A Gratidão. Eu sou a Cristal e você está no canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. E hoje quero convidar você para mais um momento de reflexão e gratidão. Mas antes, se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal, assinalar o sininho em todas, assim você não perde mais nenhum vídeo. E se você gostar da nossa série A Prática da Gratidão, deixe seu joinha e coloque nos comentários como está sendo essa experiência após praticar a gratidão. E agora, sem mais delongas, vamos lá. Hoje, quero expressar a minha gratidão por tudo que eu tenho recebido. É com humildade e admiração que reconheço a presença de uma força maior em minha vida, que tem sido a âncora nas lutas diárias e que me ajudou a vencer os desafios em minha jornada diária. Esta fé inabalável tem sido minha fortaleza, tanto na minha caminhada pessoal quanto no espiritual. Agradeço por cada dia que começa com esperança, por cada desafio que me torna mais forte e por cada bênção que ilumina meu caminho. Sei que o Senhor é meu Deus, que guia o universo e está sempre presente, cuidando de mim, mesmo naqueles momentos, quando não compreendo completamente os planos que tens para mim. Mesmo assim, Senhor, eu lhe sou grata. Minha fé no Senhor é como uma luz que brilha nos momentos mais sombrios. Ela me dá coragem quando estou com medo, conforto quando estou triste e inspiração quando eu estou perdida. Com o Senhor ao meu lado, sei que posso enfrentar qualquer desafio e superar qualquer obstáculo. Sua presença em minha vida é uma bênção que não posso medir. Ela me ensinou a ser grata por cada respiração, por cada oportunidade e por cada experiência, seja ela alegre ou desafiadora. Cada momento molda a minha jornada e sei que você está guiando meus passos. Que eu nunca permita que minha fé no Senhor se abale e que eu nunca desista da minha missão. Que eu continue a reconhecer a beleza e a sabedoria em sua criação. Que eu possa continuar a crescer espiritualmente, concentrando o significado e o propósito em cada passo que eu der. Com gratidão e humildade, eu agradeço por tudo que a vida me proporciona. Com amor e gratidão, eu vou pedir você que diga agora bem baixinho o seu nome. Até amanhã de manhã, um novo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. Amém.